Deixa eu falar da Drogal, a rede de farmácia Aspiras Cicabana, é Drogal, gente, tem promoção de carnaval na Drogal. Leve dois, pague R$ 11,89. Gente, desodorante da Nivea, já tá barato, né, R$ 14,59. Você levando duas embalagens, que é lógico que você vai levar, que vale a pena, paga R$ 11,89, gente, praticamente aí R$ 4,00 desconto. Tem também o protetor solar da Nivea, de R$ 48,89 por R$ 38,99. Ótimo preço. Tem também fralda Uggis, de R$ 43,75, você levando dois pacotes, você vai economizar R$ 11,00, gente. Olha que legal, de R$ 43,75, você levando dois pacotes, vai pagar em cada pacote apenas R$ 32,81. Muito bom, né? É o carnaval de ofertas da Drogal. Mais informações, o 3401-3000. Drogal, cuidando de você e da sua família, a nossa farmácia é Drogal. 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 Drogal.